Então, vocês ouçam só, se o requerimento aqui nessa casa, uma indicação, é falta de criatividade, então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu gostaria de dizer o nome do colega vereador. Então, vamos se unir com o que você falou, vamos se unir. Já foi pedido essas informações, eu não sei, não vou dizer que não foi, não lembro. Mas já que tem gente aqui nessa casa com criatividade, com poder sobre o exemplo vivo, vamos fazer requerimento para executar. O que precisa não é informações. Aquela comunidade de barra, de correm, eles querem mais informação não. Informação para quê? Para quê? Não informação. Eles querem a obra pronta, para ter um bom atendimento, ter uma casa, um covivozinho. Quem é que quer ser atendido numa década dessa tal? A gente está em 2015. A gente vai querer ser atendido, ter um filho, e ser atendido sem nenhuma condição de atendimento? E os vereadores votam em 2015. E os vereadores votam em 2015 e ainda dizem que é só o que deveria ser atendido, o vereador fazer o requerimento de informação. É só o que deveria ser atendido mesmo. Porque a situação aqui é para ser o quê? Faz requerimento para executar a obra em 90 dias, em 60 dias. A obra não é de um nome parada, não. Não existe. Não vai existir. Porque a gente é um cidadão para dar nossos impostos. E essa cidade, por favor, essa cidade, com 120 mil, que nem na gestão passada, como se torneu o velho do chá. Que é bem sim, gestão passada. Mas é com dois exemplos de gestão passada, que ganhava de royals 120 mil e 100 mil. E hoje, nessa cidade, já entrou quase 40 mil de royals. E 40 mil é todo mundo que faz com pagãos. Viu? Então, a gente, como cidadão, como o vereador Patéga disse, que essa cidade, o povo cobra porque não vai ser 100%, só vai ser 100%. É claro, a gente sempre é o melhor. Vamos ter os nossos filhos para ter a relação de qualidade, saúde e qualidade, moradia. A gente já está cansado de pegar o dinheiro do povo e fazer o que quiser. Não é assinado. A gente tem que fazer isso em situação. Os povos vão fazer política de maneira alguma. Então, que choceiro, então, que é calada, só vai quando é necessidade, quando é necessidade. Viu? Então, o vereador me dizia a mim, que é quando eu queria ter que dar um referimento, meu? Eu, ao nome de Deus, tenho essa capaciência. Não é assinado. Bem, eu conto isso. Eu tenho que falar para a minha própria presidência aqui. Viu, pessoal? Então, a gente só tem o quê aqui nessa cidade? Com 40 milhões de dólares. Nossa senhora, pessoal? Os dois milhões e meio. A comunidade em Porto está abandonada. Eu sei porque, vejo. A minha comunidade em Porto está abandonada. Eu sei porque, vejo. Sem olho. Fiz uma indicação. Fiz uma indicação. Fiz uma indicação. A minha amiga é assim. Cidadã de Grosso. Fez. No Quas Porto passou. Viu? E, graças a Deus, agradeço o secretário de obras. Eu recebo o qual deixar a minha comunidade iluminada. Eu vou viver, pessoal. A gente tem que fazer um cidadão. Vereador, não faz nada. Vereador, não faz nada. Vereador, não faz nada. Vereador, não faz nada. Faz o que eu vou fazer. Agora, todos os filhos, todos os cidadãos. Esse bar, vamos na rua. Que vocês devem ter o melhor. O melhor para a nossa cidade. O melhor para o nosso estado. O melhor para o nosso país. O melhor para a nossa cidade. E a gente vai ter o melhor para a nossa cidade. Você vai ter o melhor para a nossa cidade. Olha lá, gente vai ter o melhor para a nossa cidade. Agradeço. Muito obrigada. Agradeço. 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 Sim, geen droga.